Transcrição e Legendas Pedro Negri O time inimigo colocou bomba no placar Eles impulsionaram Seu time impulsionou Toque de roupa pronta Dragões disponíveis Seu time impulsionou Acabou o impulso inimigo Estoque de roupa pronta O impulso do seu time já era Agora eles estão na frente Sentindo da penceira Componentes na frente agora Sua equipe impulsionou Impulso inimigo Sua equipe impulsionou O jogo está praticamente empatado A vitória está no quarto Demosta Uuuh Eu fiquei todinho arrepiado Tchau, tchau.